Dentistas que trabalham no HC Criança em Ribeirão Preto estão promovendo uma campanha para arrecadar brinquedos. Esse projeto é conhecido como Sorriso de Criança. Hoje foi dia de dentista para a Yasmin, que também faz tratamento na coluna no HC Criança em Ribeirão Preto. Ao final da consulta, a menina ganhou presentinhos da equipe, tiaras para o cabelo e até uma mochila. Ah, que coisa linda! É rosa! Os presentes fazem parte das doações que chegaram da população e também dos profissionais do hospital para o projeto Sorriso de Criança, iniciado em novembro do ano passado. Nós conseguimos mais ou menos uns 600 brinquedos. Bolas, boneca, carrinho. Conseguimos até roupa. Veio umas roupas que a gente doou para uma mãe. Os brinquedos doados passam por uma triagem. Os que estão em bom estado são lavados e empacotados antes da entrega. O objetivo é tornar o tratamento odontológico mais leve às crianças do hospital. Ele acaba trazendo essas crianças para mais perto de nós. As crianças, principalmente as que vem com frequência em ambiente hospitalar, já tem uma carga pesada de tratamentos. E o tratamento odontológico seria mais um desses, dessa dificuldade. Então, através do brincar, a gente faz uma troca com eles como se fosse um prêmio para aquele auxílio que ele nos deu durante o tratamento que a gente se propõe a fazer. As crianças atendidas na odonto-pediatria do HC são aquelas que já fazem outros tratamentos no hospital e acabam encaminhadas pelos próprios médicos. No caso da Yasmin, ela veio para fazer algumas restaurações e extrações. E veio sem medo de dentista. Eu acho legal. Não dói? E hoje está indo com um presentinho para casa. Uhum. Está feliz? Estou. Ela já até sabe, quando vem no HC Criança, no dentista, ela fala que é meu presentinho. A ideia do projeto foi da Renata, que é residente em odontologia e percebeu que os brinquedos faziam a diferença para as crianças que são atendidas aqui. São sete pacientes por dia que saem com um sorriso mais limpo e feliz. O dentista já é muito temido, principalmente por criança, porque já vem um histórico familiar. Então, quando você vê que ele se sente confortável nessa situação de estar em tratamento e, depois disso, ainda ganha um presentinho, é super gratificante. Bom, então, quem quiser colaborar com esse projeto aí, Sorriso de Criança, pode ligar no telefone que aparece aí na sua tela. 396-367-01. Então, vamos lá.